Fala pessoal, Leonardo da Marchione, estamos aqui hoje com o nosso clientão Fernando, fez questão de estar junto no vídeo aqui, a gente vai mostrar para vocês essa chácara que foi vendida na planta, nosso parceirão, o construtor Márcio, que fez, e aí o Fernando falou, não, quero aparecer no vídeo e tal, quero falar, então Fernando, começou a ver. Os caras aqui são nota mil, desde a compra do terreno, a papelada, a liberação, é uma equipe nota 10, é uma equipe super confiável, são muito honestos o pessoal, inclusive o construtor também, que ele citou, o Márcio, eu até recomendo, se alguém for comprar terreno, quiser construir, pede para eles o Márcio, é um cara muito correto, acabamento de primeira linha, é uma equipe nota mil, super indica os caras. É isso aí pessoal, então, fiquem com as imagens, vocês vão ver que linda que ficou essa chácara, gente, ficou muito top mesmo, tá certo? E aí 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 E aí